Você lembra? Desde o início. Você estava com a gente desde o início. Você ficou um tempo com ele antes de assumir. Você ficou quanto tempo antes de assumir, de virar um namoro? A gente ficou sete meses escondido da internet. Por que você tinha medo do que? Não, no início não era nem medo. Estava na pandemia, tipo, no auge. E a gente queria muito ficar se vendo, aquela coisa toda. E não queria expor isso, né? Por a internet não cair em cima. E o público dele estipava bastante ele com outra menina, chamada Babi, né? Que é da Laude também, inclusive maravilhosa a Babi. Adoro ela. Sempre falei muito bem dela. E, enfim, eles eram muito amigos, muito próximos e tinham o shipper muito forte deles dois. Aí, qualquer menino que se aproximava dela, tipo, aí o povo tacava hate. Qualquer menina que se aproximava dele, tacava o hate. E ao nível de cair Instagram, caralho é quatro. Aí pronto. Aí quando foi eu, aí a gente, não, vamos ter um descuidado, né? Porque ele não queria me assustar e eu também nunca tinha sofrido hate. Tipo, eu sempre via comentário aqui, outro lá, mas nunca fiquei, nunca absorvi disso, nem nada. Aí pronto, aí ficavam, começaram a ver uma parede atrás, uma blusa. E eu amo aquele comecinho de ser açaí. Eu adoro isso. É a foto dele, ela no mesmo lugar. Desse jeito. Eu caço, eu caço. Nossa, menina, tipo assim, se brincar até no reflexo do olho mesmo, na pupila, o povo vê, tá? É absurdo. Eu fiquei chocada. E eles são assim, FB no nível, que vocês não têm noção, velho. Eu ficava, meu Deus, não acredito que eles sabem disso. No dia que pensaram que ele tinha ido na minha casa, que ele tinha feito um stories com a camisa laranja, aí o Leandro tava com a camisa laranja no dia, aí eu meio que filmo, o Aleph filmou, aí pegou o Leandro de camisa laranja, assim, só a parte do braço. O povo vê o Victor, é o Victor, caralho, quatro minutos, coincidência, muita coincidência. Aí foi pegando, 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 pegando as coisas, aí depois de sete meses eu virei pra... E aí? Tá, você fica de sete meses a mulher agora, quer assumir? Não, eu tô cansada de estar escondida, não posso ir no shopping, já podia ir no shopping, já em restaurante, e a gente não vivendo nada disso, sabe? Tipo assim, eu na casa dele, ele na minha, eu na casa dele, ele na minha. Eu lembro que ele, no tempo, ele ia até de Uber pra minha casa, ficava lá e tinha que correr pra voltar pra casa e eu ia lá atrás dele, não era uma babada. Ele morava longe também, né? Ele mora em Cotia, no mesmo bairro, assim, só que aí eu fui pra Cotia também agora, pra ficar mais perto e também, tipo, o valor de aluguel lá é... Lá é barato, né? A mesma coisa, é. Agora tá mais caro porque a galera tá todo mundo descendo pra lá, né? Eu amo essa história da casa do Victor porque a gente conta sempre, né? Sim. Que é a casa que a gente ia pegar, só que... Por que a gente pensou em pegar aquela casa gigante? Enorme. Era uma casa realmente muito incrível, só que era muito grande. Muito grande. Só que assim, quando eu digo grande, é uma coisa monstruosa de grande, é pronto de morar... Dá pra morar com as famílias lá, né? Dá, dá pra morar, sei lá. Em cada andazinho ali, minha filha, umas... Umas cinco famílias. Cinco famílias. É muita gente. Era muito grande. Ele comprou, né? Comprou e ele tá reformando. Ele reformou a parte de cima, a piscina, a frente, a piscina, a parte de baixo ali toda. Ai, faltam as duas partes do meio ainda. Deixa, porque eu acho que... Nossa, a gente come bosta querendo pegar aquela casa ali, eu, você e o Vini. E o Álvaro, e o Álvaro. O Álvaro também, né? Na época. É que eu fico pensando hoje em casa grande. Olha como você vê que você tá ficando velha. Ah tá, tô com uma casa. Aí eu preciso é colocar o Wi-Fi. Aí eu não sei quantos pontos de Wi-Fi. Aí é piscina, aí é grama, aí é tudo. Muito. Agora, como nesse final de semana agora vai ser o aniversário dele, né? Domingo, o aniversário dele. Aí tá vindo os amigos aí do BH e tal. Minha filha, tá um reviravolta na casa. Tipo assim, é decoração pra lá, decoração pra cá e arrumando. E ele, tipo assim, ele é muito chato, Victor. Ele é muito chato pra essas coisas. Tipo sistemático, ele gosta certinho. Ele, se não tiver bom, ele vai brigar com a mãe, vai brigar com todo mundo até ficar bom. Erros técnicos. Enfim, até ficar bom. Tipo assim, no meu aniversário que ele fez surpresa pra mim, ele comprou sofá, ele comprou TV, ele comprou quadro, comprou um monte de coisa pra decorar a casa só pra receber o pessoal pra fazer a surpresa pra mim. E nesse tempo aí não tava assumido. Aí no outro dia a gente assumiu. Que fofo. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais todos os meses vendendo 100% no piloto automático sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais. e saiba mais de 100 mil reais.